E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas ranqueadas, enfrentando a Kuma, o verdadeiro cara do mal e do fogo e de tudo. Meu, eu tenho que ficar esperto porque a magia dele é do baralho. Ele solta a magia para todo canto, esse cara que eu estou jogando parece que está muito esperto. Não deu farofa ainda. Me agarrou de novo. Calma, só falta um golpinho. Vai para lá, sai! Sem pular, né amigo? Pulou, olha! Vai para lá, ajeitar esse jogo direito, colocar a cabeça dele no lugar. Estava muito nervoso com essa cabeça vermelha. Dá churico sozinho também não dá não, né? Meu, esse golpe é difícil. Você não sabe se ele vai te agarrar, se vai por baixo. Para adivinhar é complicado. Morre! Vai para lá, de novo. O importante é estar com a vitória. Ajeitar ele. Sai daqui! Meu, já deu, né? Pronto. Vou soltar o meu V-Trigger e eu quero ver o que você vai fazer da sua vida. Sai! Está muito esperto, né? Que você não veio aqui. Agora segura essa. O que foi? Está fugindo? Vai, seu safado. Está esperando terminar meu V-Trigger. Vem logo! Fez eu errar. Vem logo! Só fugindo! Ah, cara! Só volta o risquinho, não adianta. Morre aí! Bom, começou. O Shoryuki foi muito bem. Vai! Vai para lá! One year! Deixa eu te agarrar. Vem de novo! Poxa vida, não vem não! Easy, fizzy, lemme, squeeze! Morre! E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Então, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí